Bom gente, primeiramente vocês vão vir aqui e abrir o aplicativo da Alexa, vão vir aqui embaixo em mais e clicar em mais e vir aqui em rotinas. Vindo aqui em rotinas, vocês vão, vai ver suas rotinas. No caso eu usei essa rotina aqui ó, vai trabalhar, foi o nome que eu coloquei. Então vocês vão vir aqui em criar rotinas, nesse mais e vão aqui inserir o nome da rotina. Eu inseri, vai, vai trabalhar, trabalhar, esse foi o nome que eu coloquei. Depois disso eu vim aqui ó, quando isso acontece, vai ser quando você vai dar o comando para a Alexa, vai chamar a Alexa e dar o comando. Eu vim aqui então, em mais, cliquei em mais e criei, e criei por voz aqui ó, quando ela escutar, vai trabalhar. Quando é, aqui deu que essas falhas já existem, porque eu já fiz um comando com esse nome, entendeu gente? Aí eu cliquei aqui, cliquei em avançar, mas eu não vou clicar não que eu já tenho esse comando feito. E aqui adicionar ação. Vou adicionar ação, mensagem, e vou ter que, tá aqui ó, enviar aviso. E digitei o que eu queria que ela falasse. Depois que eu digitei isso aqui. Depois que eu digitei, eu fui em avançar. E pronto. Elas carregam um minutinho, um minutinho já tá pronto aí. Depois é só você dar o comando para ela. Fica tipo assim. Alexa, vai trabalhar. Vai trabalhar você. E para de ficar me mandando fazer tudo. Não sou sua escrava. Seu preguiçoso. Filhinho de papai. Depois feito isso, é só gravar os videozinhos e unir todos eles, que fica aquele resultado. Valeu, gente. Valeu, gente.